E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre All-Star da NBA e comentando sobre uma notícia que saiu hoje que me deixou animado, que me deixou animado. E isso é algo difícil de acontecer. Dificilmente eu fico animado com o All-Star, com o final de semana do All-Star. Já faz muito tempo que eu não tenho vontade de acompanhar o final de semana do All-Star. Eu acompanho, mas por razões profissionais. Se eu não trabalhasse cobrindo a NBA, dificilmente eu assistiria os eventos do All-Star. Ainda mais o All-Star Game, que, nossa senhora, zero, zero interesse de assistir o All-Star Game. Mas, por razões profissionais, eu acabo acompanhando. Só que a informação, a notícia que saiu hoje, ela me deixou com vontade de acompanhar o All-Star, de acompanhar o final de semana das estrelas. E qual notícia foi essa? A NBA, ela confirmou que teremos o duelo entre Stephen Curry e Sabrina Ionesco no torneio de três pontos, cara. Exatamente. Stephen Curry, que é o melhor arremessador da história da NBA, vai encarar a Sabrina Ionesco, que na última edição do torneio de três pontos da WNBA, ela quebrou o recorde entre homens e mulheres, tá? Ela quebrou o recorde geral. Ela conseguiu 37 pontos na última edição do torneio de três lá da WNBA. E o Halliburton e o Curry, eles têm 31 pontos, né? Eles dividem o recorde do masculino. E a Sabrina pulverizou o recorde. A Sabrina, ela é a... ela, com todo respeito, ela é a pica, ela é a pica do torneio de três pontos. E aí esses dois irão se enfrentar. Eu adorei essa ideia. Eu adorei essa ideia, porque é algo que... é algo que foge... que foge da mesmice. É uma ideia diferente. É uma ideia fora da caixa. Esse crossover entre NBA e WNBA me deixou animado, cara. Me deixou com muita vontade de acompanhar. E assim, a ideia não partiu da NBA. Não foi o Adam Silver que teve a ideia. A ideia partiu dos dois. O próprio Curry e a Ionesco, eles se desafiaram ali nas redes sociais. Depois que a Sabrina quebrou o recorde do torneio de três, com uns 37 pontos na última edição, o Curry retuitou, falando, pô, ridículo, incrível o que você fez. Ela foi lá e respondeu. E aí, rolou que o Curry estava microfonado num jogo. E aí ele estava conversando com o Podziemski. E ele falou, pô, você sabe quem é que tem o recorde do torneio de três pontos? E o Podziemski respondeu, ah, Sabrina. Aí o Curry falou, putz, acho que eu vou ter que enfrentar ela pra gente resolver isso. Daí ela retuitou, falou que aceitava o desafio. Então, essa ideia não partiu do Adam Silver, partiu dos dois. Só que o Adam Silver, ele será o responsável por colocar a ideia em prática. Então, novamente, eu irei elogiar, eu irei rasgar elogios ao careca. Não tem jeito. O careca, em termos de ideias que geram interesse, que geram renda e entretenimento, o careca é pica. Teve a ideia do play-in, teve a ideia do torneio de intertemporada, e agora não teve a ideia, mas vai executar a ideia do duelo entre o Curry e a Ionesco. Então, parabéns, Adam Silver. Parabéns, Adam Silver. Você conseguiu me deixar animado, me deixar ansioso pra esse duelo. Eu estou real animado. Real, real mesmo, velho. E eu sei que, se eu fiquei animado, outras pessoas que, nos últimos anos, perderam o interesse de acompanhar o All Star, essas pessoas também podem ter ficado animadas. Devem estar animadas. Então, parabéns. Parabéns. Você, o Adam Silver, falando diretamente pro Adam Silver, você conseguiu me fazer e fazer várias outras pessoas ficarem hypadas pra esse duelo. E sobre o formato do duelo, vai ser o mesmo formato do torneio de três pontos tradicional, que ainda vai acontecer, viu? Ainda vai acontecer. Você vai ter o torneio de três pontos tradicional, inclusive o Damian Lillard já confirmou que vai participar. E esse duelo entre a Sabrina e o Curry será um duelo à parte. Será um show à parte. O formato vai ser o mesmo, né? Teremos ali quatro pontos de arremesso, com quatro bolas comuns, valendo um ponto cada. E teremos uma Moneyball, valendo dois. Cada um dos desafiantes, o Curry e a Sabrina, eles vão escolher um ponto específico, um lugar específico de onde eles gostam de arremessar. E nesse lugar, terão cinco Moneyballs. Cinco Moneyballs, valendo dois pontos cada uma. E ainda vai ter dois pontos de arremesso especiais, que vão valer três pontos por bola. Cada bola que eles matarem nesses dois pontos específicos, vão valer três pontos. A NBA havia falado que a única diferença que teríamos desse duelo pro torneio tradicional seria que a Sabrina iria arremessar da linha de três da WNBA. Essa seria a única diferença. Só que ela postou agora há pouco que não tem esse papo, não. Ela vai arremessar da linha de três da NBA. Não tem essa de arremessar da linha de três da WNBA, não. Vai arremessar da linha de três da NBA, meu amigo. Sabrina tá on fire. Tá com sangue nos olhos a Sabrina. E é meu palpite pra ganhar, hein? Já vou adiantar que o meu palpite é que vai dar a Sabrina. Vai dar a Sabrina. Não tem jeito. Sou fã, inclusive, viu? Da Sabrina e Onesco. Eu não acompanho tanto a WNBA. Deveria acompanhar mais, inclusive. Mas os jogos que mais me geram interesse são os jogos do Liberty por conta da Sabrina. Porque ela é uma jogadora muito carismática. Muito carismática. Ela tem essa ousadia do Kirby de arremessar lá da puta que pariu também. E na maioria das vezes converte. É uma jogadora extremamente decisiva. Então, eu adoro a Sabrina. E eu tô muito empolgado. Eu realto empolgado. E eu acho que isso é algo que a NBA deveria fazer mais. Ter algumas ideias diferentes. Promover desafios, duelos diferentes. Eu acho que seria muito bacana. Acho que pro futuro do All Star, é algo que deveria ser mais... Ser mais executado. Essas ideias fora da caixa deveriam ser mais frequentes. Porque a real é que o público... O grosso do público mesmo... Putz, não acompanha o All Star. Não acompanha. Na verdade, é que não acompanha. Porque não tem muita graça. Não tem muita graça. Talvez, com a volta do formato do All Star Game de leste contra o oeste, talvez volte a atrair um certo interesse. Mas eu acho difícil. O que pode gerar mais interesse, o que pode fazer o grosso do público querer ligar a televisão no final de semana do All Star e assistir a algum evento, é essas ideias. O torneio de três pontos, ele até tem sido interessante. Até tem sido interessante. Mas eu acho que esse formato de duelo, ele pode, sabe? Ele pode dar um gás no All Star. Talvez fazer com lendas, por exemplo, meter um Larry Bird contra um Red Miller, tá ligado? Uma galera aposentada. Ia ser muito foda. Ia ser muito foda. pega um Shaq e um, sei lá, um Dikembi Mutombo, bota os dois pra dankar, os velhão dankando. Eu acho que, sei lá, é só uma ideia. Só tô dando ideias aqui. É só um brainstorm aqui. Mas eu acho que a NBA precisa ser mais criativa pra atrair o interesse do público. E esse tipo de ideia, essa ideia do torneio entre a Sabrina e o Curry, eu adorei e eu tô bem animado. Por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês essa notícia. Porque talvez alguém aí não tenha visto. E talvez você que não tenha visto e que não costuma acompanhar o All Star, talvez você se anime a acompanhar assim como eu me animei por conta deste crossover entre NBA e WNBA. Mas é isso, gente. Qual que é a sua opinião sobre esse duelo? Qual que é o seu palpite pro duelo? O meu é Sabrina. E o seu? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.